Olha, atenção, porque realizou ontem aqui na capital, em Porto Velho, o primeiro congresso das residências em saúde que busca fortalecer a integralidade dos profissionais da área dentro dos programas de residências. Isso que está falando, é claro, da residência médica. A gente vai trazer mais detalhes e informações agora. O evento aconteceu, inclusive, no moderníssimo e belíssimo auditório da Unisapiens. Nos dias 28, 29 e 30 de setembro deste ano, os residentes da Coremo, Coreme, acadêmicos e profissionais da saúde estarão participando de um evento multiprofissional com profissionais especializados. O congresso acontece na Unisapiens, no Porto Velho Shopping. Aqui nós temos a participação das residências médicas e das residências multiprofissionais. Nas residências multiprofissionais, nós temos as várias categorias profissionais de enfermagem, fisioterapia, psicologia, fisioterapia, e a gente está buscando a integralidade dessas residências. O primeiro congresso rondoniense das residências em saúde é um evento multiprofissional que objetiva promover o conhecimento dos residentes, acadêmicos e os profissionais da saúde a respeito de temáticas multiprofissionais voltadas para a área da saúde coletiva, possibilitando a troca de experiências e o aprendizado científico. Aqui serão discutidos ainda o perfil desses residentes, as necessidades que são consideradas importantes para a formação desses profissionais, além do que como que nós podemos segurar esses residentes, porque a residência é um processo de formação de excelência, onde nós temos programas que têm de 80% a 90% de prática dentro dos serviços do sistema único de saúde. Então nós formamos profissionais do SUS e para o SUS. O congresso iniciou na última quinta-feira e segue até o próximo sábado, dia 30, com palestras, mesas redondas e minicursos, para que os participantes possam obter o máximo de conhecimento na área da saúde. Importante estar sempre acompanhando e com um olhar aguçado para entender como está o movimento desse processo de formação. Quais são os passos dados justamente para que a gente tenha uma qualidade nesses profissionais que vão atuar muito brevemente em prol da saúde da população, não de Rondônia, mas do Brasil inteiro.